Olá, bom dia, sete horas em ponto, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã, desta quarta-feira, dia sete de maio. Atenção eleitores, hoje é o último dia para regularizar o título, ainda você terá hoje mais informações. Hoje também a gente vai dar um recado importante para as mulheres que gostam de usar salto alto. Além de bonito e elegante, precisa ser bom para a saúde também. E o Noticidade Manhã mostra algumas dicas bacanas sobre este assunto. Mas antes disso e muito mais, vamos às informações do trânsito na região. Sete horas e dois minutos, quem está conosco para trazer as informações das principais ruas, avenidas e rodovias da região é o Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Moreira César, na altura da Praça 9 de Julho, região central de Sorocaba. Como a gente pode observar o trânsito neste momento, olha só, ele é bem movimentado em direção ao centro de Sorocaba. Há os motoristas que pretendem acessar as avenidas Juscelino Kubitschek e Barão de Tatuí, que dá acesso ao bairro Campolim. No sentido contrário, o motorista não encontra dificuldades em direção à Avenida Eugênio Salerno ou se pretende subir para a zona oeste da cidade pela Avenida General Carneiro. E agora a situação das rodovias. Os motoristas que pretendem seguir pelos sistemas Ayanguera Bandeirantes e Castelo Raposo vão encontrar trânsito lento na chegada a São Paulo. Já o sentido interior, flui sem problemas. Fernando. Ok, Pedro. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta. Dois homens foram presos suspeitos de assaltar a casa de um policial civil em São Roque. De acordo com a polícia, os suspeitos Cleiton Gabriel Almeida do Nascimento e Matheus Barbosa Ramos foram presos em Jandira com o carro e a arma que pertenciam à vítima. Eles permanecem à disposição da justiça. Um terceiro suspeito continua foragido. O assalto aconteceu no último dia 30, quando três homens armados invadiram a casa do policial e agrediram a mulher dele. O policial tentou ajudar a esposa, mas acabou sendo atingido por um tiro na perna. Apesar do susto, ele passa bem. E durante esta madrugada, três homens foram presos suspeitos por tráfico de drogas em Itapetininga. Dois deles estavam na Vila Sônia e foram detidos com 22 porções de crack, cocaína e 20 porções de maconha. Já na Vila Sotemo, um jovem de 21 anos foi preso com pedras de crack e 15 pinos de cocaína. Todos eles permanecem à disposição da justiça. A gente fala agora de um caso que entristece e ao mesmo tempo revolta. Uma professora foi agredida em uma escola estadual no Parque Vitória Régia, em Sorocaba. As aulas da tarde foram suspensas. Diretores e professores se reuniram para discutir sobre o que aconteceu. A escola estadual tem classes do ensino fundamental e do ensino médio. O incidente foi um pouco antes do meio-dia, numa troca de aulas. Segundo funcionários, houve uma confusão entre os alunos. A professora foi empurrada e caiu no chão. Ela estava consciente quando foi socorrida. Joana Dark tem 59 anos e é professora de história. A diretoria não estava autorizada a gravar entrevista sobre o caso. Pais de alunos estavam assustados e só sabiam de boatos sobre o que houve. Ele deu uma rasteira ao aluno, né, nela, e ela caiu e machucou. E os alunos foram dispensados, mas quem foi realmente o ator do que aconteceu, que deu a rasteira, não sabe. Esta mãe de aluno conta que a escola é mais perigosa durante a noite. Ela pretende procurar outro lugar para o filho estudar. Ir para alguma escola, para o centro, para outro lugar, porque a noite aqui é complicado. A mesma escola foi alvo de destruição no início de abril. Durante a aula da noite, adolescentes desligaram a energia elétrica do colégio. Vândalos arrancaram uma grade, arremessaram carteiras e quebraram até bancos de concreto. Quebraram também o respeito aos professores. Em nota, a assessoria de imprensa do Estado disse que a diretoria regional de ensino convocou os responsáveis pelos estudantes para uma reunião. Disse ainda que deu todo o suporte para a docente. A família da professora nos informou que ela continua internada e o estado de saúde dela é estável. E olha só, o que eu vou falar agora, se na prática funcionar, realmente será muito bom para a nossa sociedade. O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta terça-feira o programa estadual de recompensa. Funciona assim, quem tiver informações relevantes que ajudem a polícia a esclarecer os crimes pode até receber R$ 50 mil de recompensa. A recompensa pode ser para a elucidação de um crime ainda não desvendado ou para a prisão, a captura de um criminoso cujo crime já foi elucidado, mas o criminoso ainda não foi preso. Quero destacar a importância do Disque Denúncia. Muitas vidas foram salvas, muitos criminosos foram presos, muitos crimes foram esclarecidos através da participação cidadã da população pelo telefone 181 ou pela webdenúncia, com total anonimato e sigilo. Importante notícia, hein? E ao final do processo, o denunciante recebe um número de protocolo e uma senha para que ele possa acompanhar o caso de fato de forma anônima. 7 horas e 9 minutos, uma fazenda foi assaltada durante a madrugada em piedade. De acordo com a polícia militar, o dono da propriedade foi chamado no portão quando foi rendido por dois homens armados. Foram levados mais de R$ 5 mil. Os suspeitos fugiram e por enquanto, ou melhor, por enquanto ninguém foi preso e ninguém ficou ferido. 7 horas e 9 minutos, eu te faço uma pergunta. Você já foi assaltado? Pois é, se não, eu não desejo isso para ninguém. Mas, se você já foi vítima, eu concordo que a sensação não deve ser das melhores, não é verdade? E por falar nisso, cansado de ser vítima de bandidos, o dono de um posto de combustíveis de Sorocaba procurou nossa equipe e com exclusividade, a gente mostra agora as imagens do crime. Detalhe, um assalto a cada cinco dias. A direção do posto na Avenida Atanásio Soares, na Vila Carol, não sabe mais o que fazer. O investimento eletrônico não inibe e a lei que proíbe esconder o rosto não é respeitada. Em 20 dias, foram quatro assaltos à mão armada. Os frentistas que trabalham durante a madrugada passaram pelo sufoco duas vezes em menos de 48 horas. A audácia do bandido foi flagrada pelas câmeras de monitoramento. Quem trabalha aqui não tem dúvida, trata-se do mesmo homem. Mesma roupa, mesma moto, mesmo capacete, armado. Eu não sei identificar que arma que é, mas é uma arma aparentemente verdadeira. Ameaça e a ameaça tem sido muito forte. Nesta imagem, ele chega sozinho, com capacete, pega dinheiro de dois frentistas, guarda e obriga um deles a entrar na conveniência em busca de mais. O homem ameaça o funcionário com a arma, pega todo o valor de dentro do caixa, aponta o revólver novamente e vai embora. Com medo de passar de novo por um assalto, o frentista que estava perto das bombas decide ir para a rua. Os assaltos foram nos dias 16, 29 e 30 de abril e na noite desta segunda-feira. O total roubado não foi divulgado. Da última vez, foram levados 140 reais. Mas o maior prejuízo é a insegurança. São pais e famílias, são funcionários que estão defendendo o leite das crianças, enfim, o sustento da casa. Querendo pedir a conta, eles não sabem o que fazer. E a gente também fica numa situação sem saber o que fazer. Sensação de impunidade. A gente sai de casa com medo já. Não existe lei. No Brasil não existe lei, só existe lei por grande. Para nós... Por que o senhor acha que acontece tanto assalto? Acontece porque a gente tem segurança, né? A gente paga tanto imposto, mas a gente tem segurança de nada. Pois é. Nossa produção entrou em contato com a polícia militar, mas até o fechamento dessa edição, nós não tivemos resposta. Uma agência bancária no centro de Sorocaba ficou fechada durante toda esta terça-feira. O sindicato alega assédio moral pela gerente. A entrada da agência foi bloqueada. Cartazes alegando assédio moral foram colocados pelo sindicato. Segundo representantes da categoria, os funcionários seriam ofendidos e pressionados a cumprirem metas. Eles alegam que a superintendência do banco sabia da situação e havia prometido uma solução em 45 dias. Porém, o prazo venceu na segunda-feira e nada foi resolvido. O banco não deu nenhuma resposta para o sindicato. Então, dentro dessa situação, o sindicato achou por bem fazer a paralisação dessa agência. O banco permaneceu fechado durante todo o dia. Uma reunião entre sindicato e banqueiros deve ser realizada nesta quarta-feira. Este não é o primeiro caso em que um banco é fechado por assédio moral. Em menos de um mês, outra agência da mesma rua registrou o problema com o gerente da unidade. A assessoria de imprensa do Banco Santander disse por telefone que hoje a agência deve funcionar normalmente. Nós vamos agora à redação do SBT Manhã na capital para saber os destaques desta quarta-feira com Patrícia Rocha. Quase 5 mil frascos de lança-perfume foram apreendidos em Arujá, na Grande São Paulo. A carga ilegal era transportada numa van terceirizada que presta serviço para o governo do Rio de Janeiro. Quem tem todas as informações é a repórter Larice Neves. A apreensão foi feita no Arujá, na região metropolitana de São Paulo. O motorista da van que presta serviço para o governo do Rio de Janeiro foi parado em uma blitz, perto do pedágio na rodovia Presidente Dutra. Os 4.500 frascos de lança-perfume estavam no veículo, dentro de caixas e enrolados em jornais. Os suspeitos disseram aos agentes da Polícia Rodoviária Federal que receberam a carga aqui em São Paulo e que estavam seguindo para o Rio de Janeiro, onde o material deveria ter sido entregue. Os acusados também afirmaram que não sabiam que estava sendo transportado dentro das caixas. Segundo a Polícia Federal, o entorpecente foi contrabandeado do Paraguai. Os dois homens seguem detidos.